E continuando a história, eu cheguei lá na rádio, comecei a curiar tudo direitinho e comecei a pedir pra entrar, né? Rapaz, deixa eu tentar participar aí, porque eu acho que eu posso saber fazer isso aí, de tanto ver ali as pessoas, hein? Mas sempre recebiam não, sempre era não, 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 aí, mas sempre tinha aquela... Tava ali, no pé, porque eu tinha aquele objetivo, eu queria aquilo ali e por mais que me chutassem ali, eu não... Se não desistir, né? Se não sair de perto ali, né? São muitas etapas, eu acho, pra você construir uma vida, né? Acho que a vida é uma empresa, eu costumo comparar a vida hoje como uma empresa, vai ter luta, né? E a empresa é como a vida, do mesmo jeito, o mesmo processo. E a forma que você encara esses não, é que vão dizer o que você vai conseguir lá na frente. Exatamente, a questão da persistência, né? Tem gente que desiste, não, eu quero não, isso aqui não, mas aí é justamente isso. Isso vai além de você, não adianta você enculcar na cabeça, isso vai além da sua vida, você tem que querer aquilo ali, não tem pra onde correr.